Música Eu acho que satisfação dizer a vocês que acabei de receber uma aula Da boa cerveja artesanal Estou aqui com o Renê dos Santos Ele e o Célio Hungário Júnior Que são sócios Tem uma história muito legal Eu queria testar a sua capacidade de síntese Porque para reduzir em pouco tempo Esse histórico Vocês trabalhavam em algo que não tinha absolutamente nada a ver com cerveja Cerveja era um hobby principalmente do Célio Sim, a gente trabalhou Com logística a vida toda No interior do estado Lá em Sorocaba Então a gente começou na casa do Célio Ele comprou os equipamentos Fazendo cerveja de panelinha de 20 litros E de lá para cá Foi desenvolvendo até o ponto de 2016 A gente criou a coragem E fazer o primeiro lote para o mercado E de lá para cá A gente foi crescendo de produção Produzindo de forma cigana Que a gente chama Que é subcontratando cervejarias com espaço ocioso Para produzir a nossa receita Até então não tinha aqui o Everpub Não, o Everpub surgiu em 2018 Como uma necessidade Que as pessoas sempre perguntavam Onde é a casa da Everbril? Aqui no Everpub Eles tinham o que eles chamam de mini fábrica Não é, René? E aí Qual era a produção daqui com a mini fábrica? Quantos tonéis vocês tinham aqui? Aqui eram quatro tanques de 500 litros Quatro tanques Era uma cozinha experimental Que o Célio produzia as receitas aqui Testou, deu tudo certo Ia para a fábrica fazer lote grande E distribuir para o mercado Para o Brasil todo até então E aí agora Do ano de 2020 para cá A gente iniciou o processo de exportação também Agora a gente começa a chegar Já está chegando na Europa Já é o quinto ou sexto embarque Ásia também, né? Na China Já é o terceiro embarque Que está indo para a China Então é a marca de Santos Começando a chegar para o mundo todo E atingir outros lugares No final do ano passado A gente tomou a decisão de montar a fábrica própria A fábrica, ela está pronta Então mais um mês, 45 dias está operando Dentro do mercado municipal Numa região histórica Eu preciso ter uma ideia São aproximadamente 170 composições diferentes São 170 rótulos Mais de 170 rótulos cadastrados Entre cerveja, chope É assim Ela Quando você produz O mesmo tanque Você tira uma parte para chope Uma parte para cerveja Então hoje é Quase que meio a meio O que vai para a lata O que vai para o barril E hoje tem uma facilidade também Que os barris são De um material Você não usa tanto mais Aquele barril de inox Você usa um barril descartável E você pode mandar para qualquer lugar Do planeta Vocês tiveram aí Participaram de várias premiações Foram premiadas em algumas das cervejas Eu queria que você me colocasse Aquelas premiações de destaque Que uma das Foi considerada a melhor do mundo A gente tem hoje mais de 10 premiações Em vários estilos No ranking oficial A gente tem as 3 melhores IPAs do Brasil E a Hoplager Que é a Evergold Ela ganhou medalha de ouro Em Blumenau Em 2020 E no aplicativo de votação pública Que é o aplicativo Reconhecido mundialmente Por todas as cervejarias E consumidores Ela é hoje A melhor Hoplager do mundo Made in Santos Bom, vamos vir aqui para o ver o pronto Porque a gente falou muito da cervejaria Aqui vocês também tem um sistema Que desde o início Já foi um sistema diferenciado De self-service, né Só que aqui Algumas cervejarias usam o pré-pago Aqui vocês usam o pós-pago O cliente chega Recebe um cartão E ele vai consumindo a vontade Ali nas torneiras A pessoa chega Recebe um cartão Tem 14 torneiras Tira quanto quiser Se quiser tomar 50 ml Para provar Para saber se gosta ou não Paga exatamente pelo ml Que consumiu Como se fosse uma bomba de gasolina Sim, é Todo mundo pagou Está lá Vai tomar É E tem também Além das cervejas Aí um cardápio bastante interessante De petiscos Comidas Tem a croqueta, né Que é um dos sucessos da casa Croqueta de carne Croqueta de porco Olha Tem a empanada argentina Que é um dos que Vendem muito Tem o torresmo Torresmo sequinho Com molho de goiabada Que também é Tem frango crispy Tem tudo que Tudo que ficar bom Com cerveja Tem E aí E aí só falta a gente Falar então Da programação musical Que a casa também Abre de quarta A sábado, né É Agora A gente está abrindo De quarta a sábado Das 17 até Meia noite e meia Uma hora Mais ou menos Toda sexta e sábado Tem música ao vivo Tem um rock ao vivo aqui Para quem gosta De uma música boa A gente faz uma seleção Bem legal Dos músicos Então Sexta e sábado É dia da galera Curtir, dançar Aproveitar E Tenha a casa à disposição